A capivara é o maior animal roedor do planeta e aparece em toda a América do Sul. De alguns anos para cá, ela começou a ser criada em algumas fazendas aqui no Brasil. Os repórteres José Hamilton Ribeiro e Ivo Coelho vão mostrar agora os avanços e as dificuldades na domesticação da capivara. Até bem pouco tempo, o único jeito de chegar perto de uma capivara era de mansinho, sem fazer barulho e contra o vento. Ou então ficar de campana em cima do giral, esperando. Qualquer descuido e lá se ia o bando para a água. A saída principal da capivara em situações de perigo. Era um tempo em que só existiam a capivara selvagem e o caçador. De alguns anos para cá, muita coisa mudou com as primeiras experiências de domesticação. Chegou o tempo do criador, que está fazendo surgir um novo tipo de capivara. Esse bebê de dois meses de idade, tratado como bichinho de estimação, é um caso extremo de proximidade com o homem. Mas mostra que a capivara pode seguir o mesmo caminho de adaptação, já trilhado por outros animais. Mostra também que de boba, a capivara não tem nada. O processo de domesticação da capivara fez surgir também especialistas como o Paulo Bizerra, que vai nos acompanhar ao longo dessa reportagem. O trabalho de observação dos hábitos do animal avançou bastante. Já se pode, inclusive, chegar bem perto da capivara para conhecer melhor sua anatomia e seu jeito de ser. Qual é o sentido principal da capivara? O sentido principal é o olfato. É muito aguçado. Ela consegue perceber uma pessoa a 30 metros de distância só pelo olfato. Então, seria algo principal dela de defesa também, de sobrevivência. O outro sentido importante é a audição. Apesar das orelhinhas delas serem pequenas, tem uma audição muito boa. Quanto à visão? A visão, você vê, ela está sempre com o olhinho fechado. Durante o dia? Durante o dia. Então, ela enxerga muito pouco durante o dia. Em compensação, à noite ela enxerga bem. E o tato? Bom, o tato, ela usa os pelinhos do bigode, tá? Dos bigode e dos cílios. Dá para pastar, para diferenciar o pasto. Ela é muito seletiva. Então, ela usa muito os bigodinhos para entrar dentro da mata, não bater a cabeça. Agora, a gente vê uma capivara, assim, no bando. A menos que seja uma pessoa muito experimentada, você não dá para saber se é macho ou fêmea. Nessa idade, dá para saber? Não, não dá para ver nessa idade, para saber. Nem se você estivesse com seis meses ou dez meses. Porque ela tem a genitália interna? A genitália só interna. E não tem nenhuma diferença externa entre o macho e a fêmea. Então, o único jeito de você identificar se é macho ou se é fêmea é fazendo a C que sai. Tem que fazer o toque. No caso desse filhote, teria que levantar o filhote e fazer o toquezinho. Segura aqui. Aí você vê o pernizinho do macho. Sai o pintinho dele para fora. Sai o pintinho dele para fora. Se fosse a fêmea, teria a vulva ali. A pata traseira é quase que um remo. Praticamente um reminho. Tem uma palmourinha assim, você vê. Tem essas membranas ligando os dedos. Tem essas membranas, essas palmouras. Ela usa muito para nadar. Facilita muito a natação. Agora nós vamos ver como é o modo de vida da capivara na natureza. Alguns detalhes de comportamento que devem ser respeitados em qualquer circunstância. Mais ainda, quando se quer fazer um criame. As capivaras vivem em famílias fechadíssimas, que não se misturam com outros grupos. Cada família tem um macho dominante, machos subalternos, fêmeas e filhotes. Pode chegar até cerca de 100 animais. A disciplina é mantida a partir de normas rígidas de hierarquia. O macho dominante tem função estratégica no grupo. Ponto de referência, faz o papel de guia durante os deslocamentos e é o principal reprodutor. Ele tem esse sinal na testa, tipo um calombo, o que facilita a identificação. Trata-se de glândula secundária, que cresce de acordo com a atividade sexual. Que, aliás, é difícil de ser medida, porque depende de várias tentativas e só acontece dentro d'água. A partir de um ano de idade, quando ficam férteis, outros machos do grupo também podem apresentar a glândula, mas não tão desenvolvida. Significa que já estão botando as manguinhas de fora e que suas investidas sobre as fêmeas são toleradas pelo macho dominante. Na dúvida se o chefe vai fazer vista grossa, alguns se retraem, esquecem essa história de sexo e não chegam nem mesmo a desenvolver a glândula. Agora, ficar no lugar do chefe só encarando uma luta que muitas vezes termina em morte, do desafiante ou daquele que provavelmente era seu pai. A luta também pode acabar em exclusão, que condena a uma vida solitária ou a novas tentativas de atravessar a família para formar outra família em outro campo. As fêmeas crescem mais do que os machos e, quando prenhas, podem chegar a 100 quilos. Existem as fêmeas dominantes e as fêmeas subalternas. Na hora do parto, ela se retira para a mata porque precisa de tranquilidade para limpar a placenta com os dentes, sem ferir o filhote. A fêmea entra no cio a partir de um ano de idade e é capaz de dar duas crias por ano. Em média, nascem quatro filhotes em cada parto. Mas é comum ver fêmeas amamentando um número maior. O conceito é de creche. As fêmeas boas de leite aceitam alimentar filhos, sobrinhos e netos. Território é coisa sagrada para uma família de capivaras. Os machos demarcam a posse constantemente, esfregando a glândula da testa nos arbustos e depois roçando com os testículos. Desse jeito, nenhum invasor pode alegar que não sentiu o cheiro. Agora, Paulo, esse processo de transformação da capivara de animal silvestre para animal domesticado, animal criado, O que tem que ser levado em conta do ponto de vista do comportamento natural da capivara para não haver, assim, choque? Três coisas bem importantes. Primeiro, você tem que respeitar o grupo familiar. Entender que a capivara vive em família, uma unidade, uma família bem estável. Segundo, você tem que respeitar o ambiente dos animais. Tem que saber que tem que deixar uma área de pasto, uma área de água e uma área de mata. Isso tem que fazer parte do componente do habitat da capivara. E o terceiro, a nível de manejo já, é você manter o macho líder e dominante chefe do grupo e fazer um abate seletivo, retirando somente os machos jovens para abate. Se o criador não levar em conta a natureza das capivaras, ele pode pôr tudo a perder. Veja, por exemplo, o que acontece se dois machos de famílias diferentes forem colocados no mesmo espaço. E o que acontece se dois machos de famílias diferentes forem colocados no mesmo. No próximo bloco, você vai ver como está se desenvolvendo a criação de capivaras no Brasil. As dificuldades de adaptação ao cativeiro. Os primeiros resultados das fazendas que criam capivaras em regime aberto. E a boa aceitação de uma carne que vale quatro vezes mais que o boi e oito vezes mais que o pôr. Agora você vai ver como a capivara está sendo criada no Brasil. Existe um sistema intensivo, na base do confinamento, e dois sistemas a campo, o semi-extensivo e o extensivo. Por causa da natureza da capivara, a criação em confinamento é a que tem enfrentado maiores problemas. Para ver de perto as dificuldades da criação intensiva da capivara, nós fomos até o município de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, visitar a fazenda da Magriza. Aqui as capivaras são capturadas no campo da fazenda e mantidas em cativeiro. As instalações são bem simples. Baias cercadas por telas e um canal de água de um metro de profundidade. Em cada baia vive uma família, composta pelo macho, três a cinco fêmeas e filhotes. Assim confinados, os animais vivem num mundo bem diferente daquele a que estavam acostumados. É comum ver capivaras forçando a cerca, saudosas da vida selvagem. Uma situação de estresse, que às vezes tira o apetite, deixa o bicho nervoso e pode até causar morte. Tratada como um animal doméstico, a capivara passa a depender da alimentação fornecida pelo homem. Aqui, o alimento básico é o capim napié colhido diariamente. Milho e sal completam a dieta. São apenas 30 animais que ocupam um funcionário o dia inteiro. Mesmo com todo o cuidado, a falta de espaço é crucial e afeta principalmente a reprodução. Filhotinhos começaram a nascer mortos, o que nascia vivo, a geada matava, a mãe pisoteava. Deu uma série de probleminhas, né? Do jeito que está assim, não está crindo. Lucro? Zero. Nem falar, né? Nem refalar, por enquanto. Além de fornecer carne para o mercado interno, a Magriza planeja também exportar o couro da capivara para a confecção de luvas de golfe. Por enquanto, a criação é um laboratório, mas o pessoal já está convencido de que o ideal é partir para um sistema de criação mais aberto. Localizada no município de Santa Adélia, centro-oeste de São Paulo, a usina Colombo cria capivaras no sistema semi-extensivo, que sai caro, porque exige muita cerca. O que caracteriza o sistema semi-extensivo é que a capivara fica livre em seu ambiente, mas este é cercado. Então, a cerca, acima da cerca, a cana da usina. Abaixo da cerca, o ambiente da capivara, com a água, o abrigo, o alimento. A variante deste sistema é justamente a comida. Ou o cercado tem pastagem suficiente para as capivaras, ou é preciso, como se faz aqui, o trato diário, no caso, com cana. Ô Paulo, quais as vantagens deste sistema? Bom, este sistema economiza muita mão de obra. Um funcionário trata de 500 capivaras. Outro ponto importante, você conserva o ambiente natural dos animais. Ela vive no seu ambiente sem precisar fazer manejo. E para a usina é muito importante porque consegue manter as capivaras afastadas da cana, da cultura principal da fazenda. Em regime aberto, as capivaras convivem com outros tipos de criação, gerando renda extra. Outra vantagem é que elas aproveitam espaços não utilizados da propriedade, como brejo e áreas de reserva. Mas aqui na usina, a criação começou por outro motivo. O objetivo principal é evitar a proliferação das capivaras através do abate seletivo, feito de acordo com as normas do IBAMA. Estou começando, qual é o projeto do IBAMA? É pelo menos nós permanecer esse plantel, nessa média, de 450 a 500, porque já está havendo muito estrago nos canaviais. Então nós não queremos pelo menos que aumente. Podemos até diminuir, mas aumentar não. No sistema semi-extensivo da Colombo, as capivaras têm uma compensação, a ducha de água quente da caldeira, que relaxa e alivia a tensão da vida moderna. Agora nós vamos conhecer uma fazenda que faz criação extensiva. É a perobal, no município de Guararapes, noroeste de São Paulo. O dono da perobal gosta muito de animais silvestres. Ele não permite a caça e preserva áreas de mata nativa na propriedade. Nas servas, aparecem bichos variados, dando ideia da riqueza da fauna original daqui. Tatu, Pássaros, catetos e macacos. Muitos macacos. As capivaras também vivem soltas nos 4.500 hectares da fazenda, que é considerada inteirinha um criatório. Elas dividem o espaço com o gado e a plantação de cano. Só não conseguem ir além das divisas da propriedade, que é bem delimitada. Depois, pensando bem, fugir para quê? Se a vida aqui parece ser tão boa. Existem na perobal cerca de 600 capivaras, divididas em 24 grupos. Tomou-se o cuidado, então, de se instalar 24 unidades de criação. Uma para cada família, diminuindo assim as disputas de território. Cada unidade possui um brete, uma área de mata, uma área de pasto e água à vontade. Quem cuida dos bretes é o tico, que aos poucos foi ganhando a confiança das capivaras. Dia sim, dia não, ele distribui milho e sal. Às vezes, o tico faz um teste de popularidade, chamando as capivaras. Ariscas, elas não atenderiam ao chamado de alguém que não fosse conhecido. Os animais já não se assustam tanto na presença do tratador. Isso mostra que, com jeito, eles podem ir sendo amansados aos poucos. Com o tempo, o manejo vai ficando mais fácil. As 600 capivaras da fazenda Perobal consomem, em média, 600 sacas de milho por ano e 50 sacos de sal. Elas entram e saem do brete à vontade. Quando estão fora, cuidam de pastar, fazendo sempre um pouco de luxo. Veja aqui esse terreno. Onde era um pasto bom, hoje só se vê guanchuma, vassoura e a área está se encapoeirando completamente. Está se transformando em um autêntico matagal. O Paulo, o que leva a isso? O Zé, o problema todo é que a capivara é muito seletiva. Ela come o capim e deixa a guanchuma ou a vassoura. A solução é vedar a área, formar piquetes, reformar essa guanchuma, esse matagal e depois fornecer esse piquete ou colocar a distribuição para os animais. Forma um piquete, abre, forma outro, abre para os animais sucessivamente. Uma rotação. Tem que fazer uma rotação de pasto. A cana ocupa 300 hectares da fazenda. E não passa um dia sem que a capivara ataque. O administrador da Perobal, o João Oscar, calcula que o prejuízo chega a 4 hectares de cana por ano. Não foi preciso andar muito para a gente encontrar um carreador com marcas deixadas pelas capivaras. 4, 5, 4. Vem aqui ver. O João, agora é o seguinte, a capivara ela vem na cana quando está faltando verde lá para ela, está faltando pasto, ou ela vem sempre? Não. tendo cana, a partir do plantio da cana, estando com 50 centímetros de nascida, até efetuar o corte, ela vem aqui roer a cana. Ela vem pelo doce mesmo? Pelo doce da cana. Ela pasta lá, depois vem pegar a sobremesa aqui. Vem pegar a sobremesa. Chegou a hora de mandar a conta para as capivaras. Uma vez por mês, o Tico escolhe seis bretes de acordo com o rodízio e executa uma tarefa que tiraria muito da sua popularidade se fosse percebida pelas capivaras. Ele prepara arapucas, chamadas de logradouro, que permitem a livre entrada dos animais, mas impedem a saída. No dia seguinte à instalação das arapucas, é feita a apartação dos animais para o abate. Pelas contas da Perobal, o investimento na implantação do criatório foi de 13 mil reais e o custo de manutenção chega a 9 mil reais por ano. Eles precisariam estar abatendo umas 30 capivaras por mês para obter lucro, mas o rebanho atual de 600 capivaras só permite abater no máximo 20 animais por mês. A necessidade de aumentar o plantel para umas 900 capivaras faz com que a seleção para o abate seja muito criteriosa. 103. Menos 44 gaiolas, 159. Pelo peso, está bom. Mas é uma fêmea, pode soltar. Depois nós vamos estudar outra fase do projeto que é retirada de fêmeas, fêmeas velhas, fêmeas que não entram no cio. Mas nessa primeira fase, até formar o plantel completo, que seria 300 matrizes aqui nessa fazenda, só vão abater macho acima de 40 quilos. O rendimento de carcaça da capivara chega a 54%, descontando couro, cabeça, vísceras e patas. O produtor está conseguindo vender o quilo da carcaça por R$ 8,00, ou seja, quatro vezes mais do que o boi e oito vezes mais do que o porco. Eduardo, do ponto de vista sanitário, como é que está se mostrando a carne da capivara? Todos os abatos que foram feitos aqui só foram condenados a uma capivara. Por que foi condenado? Por lesão de transporte, não por doenças. Não por doenças? Só no transporte. Raimundo, se você receber esse pernil sem a pata, porque a pata dá pra ver que é de capivara, né? Como é que você sabe que é capivara e não outro bicho? Porque a carne da capivara ela é mais escura do que a carne de porco. Então dá pra gente conhecer. E o couro? O couro é bem mais duro do que o couro do outro. Mais duro? Mais resistência? Mais resistência, ela é um couro duro. Aqui é um couro bem duro mesmo. E gordura? Tem muita? Não, gordura é magrinha. É magrinha mesmo. Só tem a gordura, tem só esse couro aqui, tirou esse couro e ficou uma carne magrinha mesmo. O consumo da carne de capivara vinda de criatórios começou em restaurantes caros que preparam pratos sofisticados, como esses, temperado com ervas aromáticas, curtido em vinho do porto e servido com risoto de açafrão. A capivara custa mais do que a média das carnes vermelhas, mas sai mais barata do que um prato de lagosta ou camarão. Além dos restaurantes que servem animais silvestres, é possível encontrar carne de capivara em alguns poucos supermercados a R$ 22,00 o quilo. Aos poucos, a capivara vai também conquistando espaço entre carnes de preços mais acessíveis, especialmente em restaurantes que adotam o sistema de rodízio. Por enquanto, existem 10 restaurantes autorizados a trabalhar com carne de capivara em São Paulo, Rio e Brasília. Só em São Paulo, o consumo já chega a duas toneladas por mês. A tendência é de popularização, o que abre boas perspectivas para quem quiser iniciar uma criação de capivaras. Que tal a carne de capivara? Boa. Muito saborosa, um sabor muito específico, carne macia, muito gostosa. Bem gostosa mesmo. Ela até parece com a carne de porco, mas não o nosso porco tradicional, o porco caipira, aquele porco de antigamente que tinha na fazenda. Embora seja, na verdade, parente do coelho, a capivara tem o gosto e o porte de um porco e pode vir a ter um destino semelhante. Comparada com o porco, a criação da capivara está engatinhando. Os técnicos avaliam que hoje se aproveita apenas 30% do seu potencial. Enquanto acumula conhecimento sobre o animal, a melhor coisa que o homem pode fazer é garantir a sobrevivência da espécie mantendo os rebanhos estáveis sem pressa de aumentar o desfrute e principalmente ter o devido respeito com a natureza ainda selvagem da capivara. Um recado importante para quem pensa em criar capivara. Todo projeto tem que ser aprovado no Ibama. Sem autorização, o abate é considerado crime e pode dar cadeia. Um bom dia para você. Bom dia, até para a semana. Bom dia e até domingo que vem. e aí Música Música